Gente, eu quero chamar vocês para assistirem esse episódio mais do que especial nesse lugar, mais do que sensacional. No Diário da Carolina, a gente está aqui fazendo uma matéria com o Davi. É um francês que se mudou para o Brasil há 15 anos e ele produz legumes e vegetais diferentes. Claro, tudo é orgânico, é uma agricultura sustentável, é um tipo de assunto que eu particularmente gosto muito porque eu amo cozinhar. E fiquem aqui no Diário da Carolina, se inscrevam se você ainda não é inscrito, ative a notificação, põe lá o sininho, toda vez que subir um padrão novo, para você saber em primeira mão. A gente está indo gravar mais uma matéria, vocês vão acompanhar tudo aqui no Diário da Carol. Estou adorando isso. Vamos lá. Eu adoro esses legumes, eu cozinho, eu acho lindo, eu acho que a gente também come com os olhos, né? E como é que estou roxo, eu sou apaixonada. Chegamos. Ai, olha que lugar lindo, olha que dia lindo que está esperando a gente nesse dia de gravação, ó. Nossa, vai ser o máximo. E vamos lá trabalhar. O que você trouxe nessa garrafinha, Carol? Essa garrafinha me acompanha toda vez que eu vou viajar. Eu adoro ela. Trouxe cafezinho. A gente acordou às 6 da manhã, né? Aí eu trouxe meu café comigo, que eu sou cafezeira, gente. Meu vício é o café. Mas eu acho que é bom, Fernanda. Tudo bem? Oi, Salão. Como é que você está? Tudo ótimo, melhor é bem. Vamos lá. Abre mão daquela vida, não é tarde. Eu não sabia. Vamos ver se é? Não sabia. Ó, esse brócolis aqui, está vendo? Olha que lindo. Não é? Olha aqui. Ele parece uma verdadeira... Ele é uma escultura da natureza, né? E são saborosíssimos. Ó, que lindo, gente. Um, dois, três e... Êêêê! Saúde! Tchim, tchim! Oi? Boas duas. Peguei. Boas. Ela é bem rosa. Vamos lá, quero conhecer agora o rabanete melancia. Tá aí? Coloca pra ver. Sua mãe que te ensinou a cozinhar, Carol? Sim, minha mãe me ensinou tudo o que eu sei. Agora a gente está indo para a sede da fazenda, onde o Davi vai ser o nosso chefe. Como vai, muito prazer, tudo bom? Tá bonito, né? Jamais. Eu quero comer, na verdade. Fazendo a linha fina, só porque eu estou esperando. Eu estou louca pra comer. Bom tudo, beleza? Vou demordar? Imagina, vou voltar, adorei. Essa é a beterraba, a beterraba e o seu rabanete. Achei tudo mais doce, de um modo geral, assim, com bastante suavidade de sabor, sabe? Achei tudo muito mais suave mesmo, né? É, hoje foi, né? Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigada a eu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.